No relógio da câmera de segurança, são 8h20 da manhã. Uma mulher chega em uma motocicleta sem capacete e estaciona o veículo. Ela desce da moto, arruma o cabelo e segue andando tranquilamente, com uma sacola nas mãos, em direção à loja. A suspeita entra no estabelecimento comercial e age como se estivesse interessada em comprar algo. Ela olha os objetos nas prateleiras, enquanto a vendedora atende uma outra cliente. Ela para, observa se não tem ninguém olhando, pega dois perfumes, coloca na sacola e vai para outra sessão. Toda a ação durou cerca de dois minutos, mas foi tempo suficiente para a suspeita aproveitar a distração da funcionária da loja. Tudo aconteceu em Uruará, no sudoeste do Pará, em uma via bastante movimentada. Após pegar os objetos, ela sai da loja, arruma o cabelo e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Segundo informações, o furto dos perfumes trouxe um prejuízo de aproximadamente R$ 400,00 para os donos do estabelecimento comercial.